Olá, gente do canal do Sertão. Seja bem-vindo para mais ninguém. Quanto é a melancia? Quanto? Mas dá quanto o preço? E essa daqui? R$3,00? Olha o gatinho, né? Tem que colocar melancia hoje. Vou colocar melancia. Mais melancia aqui. Dá quanta melancia? O cara não quis falar o preço da melancia, não. Tem cada cara ignorante. Melancia. É, mano. Tá quanto a melancia? Mas tá quanto o preço? Dez, né? Dez, né? É quanto a melancia? Dez, né? É quanto? Dez, e cinquenta a melancia. Tem pouca melancia, mas o preço também tá bem barato. Tem bem pouca melancia no mercado Já vai deixando o seu like Inscreve-se no canal Aqui é assim, tem gente que fala o preço Tem os outros abestais daqui que vai tirar onde, mas assim mesmo Tem que aguentar de tudo na feira aqui Uma besta quadrada que tem Vou prestar a boba agora Dá quanta boba? Dois reais Dois reais Dois reais Mais abóbora, vamos ver aqui Tá, quanta abóbora? Tá quanto? 90 90 centais A boba tem todo o preço aqui também, gente A partir de 90 centais tem a boba Tá quanto, melão? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto, melão? Melão? Melão Tá quanto, melão? Quanto que tá o melão? Tá quanto que é esse melão? 100? 100? 100? É todo o preço aqui, de 20, de 30 Já vai deixando o seu like Tá quanto o melão? Vou ficando com mais um vídeo por aqui. Mercado Produtor e Vazeiro da Praia. O pessoal tá carregando, termina de carregar os caminhões, já chega de madrugada, hora dessa, 10 horas da manhã já tá tudo pronto pra viajar. E aí E aí E aí E aí E aí